Música E vem comer, caro do Iacará Se vai tocar, a xixi e a xixá E vem beber, mariria lua Se vai cantar, traz o meu chachará E vem comer, caro do Iacará Se vai tocar, a xixi e a xixá E vem beber, mariria lua Se vai cantar, traz o meu chachará Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Gente da minha terra Dança em meu coração Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Esse canto que encerra E ouve um grito de guerra de toda a nação Gente da minha terra Dança em meu coração Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Esse canto que encerra E ouve um grito de guerra de toda a nação E vem comer, caro do Iacará Se vai tocar, a xixi e a xixá E vem beber, mariria lua Se vai cantar, traz o meu chachará E vem comer, caro do Iacará Se vai tocar, a xixi e a xixá E vem beber, mariria lua Se vai cantar, traz o meu chachará Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Gente da minha terra Dança em meu coração Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Esse canto que encerra Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Gente da minha terra Dança em meu coração Traz o meu chachará E ouve um grito de guerra de toda a nação Esse canto que encerra Tão sincera paixão E vem comer, caro do Iacará Se vai tocar, a xixi e a xixá E vem beber, mariria lua Se vai cantar, traz o meu chachará Traz o meu chachará Caro do Iacará Caro do Iacará Caro do Iacará Caro do Iacará Mariria lua Traz o meu chachará Traz o meu chachará Traz o meu chachará Ah!